Música Fosso, maluco da Como Verde Limão! Bem-vindos a esse canal que é mais da hora do que controlar a força E atrofiar a boca daquela sua tia que vai perguntar Oh, meu sofrinho, meus namorados Eu assisti Star Wars! Que filme do caralho! Na verdade é da Disney com a Lucas Filmes, não é do caralho É do caralho sim! O filme explica muitas coisas que ficou perdida no quadro Que não tem explicação nos três primeiros filmes Tipo o fato do Darth Vader comer a Leia, a própria filha Eu tô zoando Esse filme tem algo tão surpreendente que eu fiquei tão perplexo Que eu vou falar isso fazendo um bolichinelo Um Stormtrooper acertou um tiro Que nem vim falar que é spoiler, que nem falei em quem foi o tiro Isso nem muda nada no filme e vai assistir logo! O Stormtrooper foi zoado a vida inteira porque ele não acerta o tiro Mas eu descobri o problema deles O Stormtrooper tem labirintite Ele não pode ver nada se mexendo porque ele já fica tonto Dá uns pano e erra os tiros Tipo vocês reclamando porque eu mexo muito a mão nos vídeos assim É só você ficar parado que nem uma bola assim que você consegue tomar um tiro dele Ai! Mas se fizer o bonecão do poço já fudeu muito pra ele Na verdade se a pessoa for um Funko Pop já é o suficiente pra desviar do tiro Mais uma vez Star Wars mandando bem pra caralho no quesito empoderamento feminino KERS POWER! Felicity Jones que em português é Jonas Felicidade Mandou bem pra caralho como o Jim Erso Jesus mano Eu to apaixonado Eu to nos love, o coração ta só no tuk tuk Eu cantaria um CD do Felipe de Lão inteiro pra ela na praia É a musa do verão, calor no coração Eu posso ser seu Kassian, você minha mozão Ah, me coração Tuk 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 E só pra variar um pouquinho, meu personagem favorito no filme é o Zero à Esquerda Que o filme continuaria normal se ele não tivesse ali Você vai parado que eu só gosto do Zero à Esquerda? Deve ser por isso que eu me amo AAAAAAAA Tem um ceguinho no filme que ele é pica das galáxias distantes Em acertar as coisas com um bagulho que é uma espécie de um arco e flecha Ele é cego! Cego! Não vê nada! Tipo você procurando sentimentos daquela menina que você gosta Cego! E ele acerta tudo! Eu queria ser o ceguinho Porque eu tenho a mina mais merda do mundo Se eu fosse o culpido de alguém, a pessoa ia estar fodida A pessoa ia transar menos do que o cara que bate punheta pra rentar Pra vocês terem uma noção, eu não consigo acertar nem o lixo no lixo Porque eu tô muito gordo pra cabelo adentro Tem outro personagem que eu gostei muito também, o K2SO É um droide que lembra muito o estilão do C3PO Não estilo visual, estilo meio chatão, só que legal ao mesmo tempo Aquele tipo de pessoa que eu chamo de Chato Brother Só que ele parece uma versão mais inteligente É como se o C3PO fosse uma versão com um down dele, tá ligado? Dentro do cinema, eu e meu amigo Pão chegamos à conclusão que o K2SO seria o Walter White E o C3PO seria o filho do Walter White, tá ligado? O Walter White Jr. Aquele filho dele que tem uns atrasos mental, tá ligado? Que ra... Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, vamos falar do funk da Dani Russo Não, tô zoando, vamos falar de coisa boa de verdade Que saudade de ver um filme com Deus! Darth Vader Uma oração pra Deus, por favor, né? Amém É só isso a oração? A sua falta de fé é perturbadora Toda vez que eu vejo Deus Vader controlando a força Eu penso em quantas vantagens eu teria na vida se eu conseguisse controlar a força Tipo, você tá lá transando, aí quando você tá lá quase gozando a mina... Isso, não pá, não pá, não pá Não sai, filha da puta Aí você usa a força pra empurrar a sua porra pra trás Ah, não sair, não vai sair não, filha da puta E onde é que for pra sair a porra, você usa a força pra ter um jato tão forte que vai jogar a mina pro teto, assim, tá ligado? Meu Deus, cara, eu sou um doente É só isso, amigo, eu estou com a força e a força está comigo Paz É isso, meus alunos do Converte de Limão Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, clica no gostei Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito Comenta aqui qual foi a sua parte favorita Comenta aqui o que você achou do filme ou o que você acha de Star Wars E ó, um beijo no canto esquerdo do core Em diagonal e tchau Ah, você tá me tirando que você vai me vendar, né? Eu sou cego! Clica no gostei agora Se inscreve antes de ir embora É só clica no Rode Store E você já está inscrito aqui Vem ser um maluco, dá com bebê de limão Sei que eu pareço louco, mas sou legal Vem que vai ser maluco, mágico te ver aqui Número que vai ser maluco, mágico te ver aqui Número que vai ser maluco, mágico te ver aqui Número que vai ser maluco, mágico te ver aqui